Pessoal, boa noite. Hoje aqui para mais uma live no Chico, a nossa live de outubro, pessoal. Com um grande convidado, uma grande honra vai ser receber nosso querido André Marouço, com o título Cristianismo Primitivo e Suas Descaracterizações. Obrigado, André. Obrigado por ter aceito o convite. Saiba que é uma grande honra te receber aqui na nossa live no Chico, a live de outubro, para mais um bate-papo, para esse tema aí que eu sei que você conhece bastante. Bom, vamos lá. Pessoal, o André Marouço é psicanalista clínico, diretor, produtor, roteirista de cinema, fundador da TV Mundo Maior e dirigiu a rádio Boa Nova, entre outros tantas coisas que o Marouço faz. Marouço, muito obrigado. Boa noite. Eu peço o convite de estar aqui com a gente. Boa noite a você, querido Ivair. Boa noite a todos do Centro Espírita Chico Xavier. Boa noite ao pessoal da UZI, que está apoiando o canal e a live. É uma alegria enorme. Estamos à disposição aí naquilo que esteja ao nosso alcance. Tá. Marouço, eu separei um texto aqui, então, para a gente poder estar dando uma introdução e entrar nesse assunto aí. Tão legal, né? Nosso cristianismo primitivo. Vamos lá. Bom, durante a dominação dos romanos sobre o povo judeu, o aparecimento de um novo profeta proporcionou uma grande transformação no pensamento religioso da época. Nascida em Nazaré, região da Galileia, Jesus profetizou uma ampla reforma religiosa que entrou em confronto com valores fundamentais do judaísmo, ao criticar diversos pontos da antiga lei mosaica e as tradições instituídas pelos sacerdotes judeus. No entanto, sua promessa de salvação ganhou grande simpatia das classes marginalizadas do Império Romano. Plebleus, escravos e colonos viam na mensagem de Jesus um instrumento de redenção contra a opulência e a exploração do mundo romano. Seguindo seus ensinamentos, vários homens daquela época tornaram-se discípulos, incumbidos de pregar a mensagem do messiânico profeta judeu. Sua mensagem e seu martírio, ao longo do século I, arrebanhavam vários fiéis que agora se reuniam nas primeiras comunidades cristãs. Com isso, a população romana, que começava a sentir os efeitos da crise do Império, buscava consolo nas doutrinas cristãs. Com o passar do tempo, as próprias autoridades perceberam que não poderiam mais ignorar a expansão do cristianismo ao longo do Império. Em 313, o imperador Constantino liberou então o culto cristão. E a partir daí, o cristianismo tornou-se a principal religião romana, com o aumento do número de fiéis. Formou-se uma extensa hierarquia responsável pelo cuidado dos cristãos. Os primeiros diáconos e padres surgiram no seio da igreja. Já no século II, formaram-se escolas responsáveis pela formação dos clérigos. Iniciava-se então um processo de hierarquização que transformou a forma difusa do cristianismo primitivo em uma instituição regida por claras normas. Por Rainer Souza, mestre de História. É belo texto, de forma muito sucinta. Ele relata os acontecimentos de grande importância para a humanidade. Eu ia dizer para a cristandade, mas de verdade para a humanidade. Uma vez que todo o conjunto de conhecimentos que veio por intermédio de Jesus, e por intermédio dos profetas que o antecederam e até daqueles que o sucederam, uma vez que profeta nada mais é do que médium, e Jesus foi, sem dúvida nenhuma, aquele que veio nos trazer o ensinamento que ele tinha. Então, a diferença de Jesus para os outros profetas ou médiums. Para o Islã, por exemplo, Jesus é tido como um profeta menor, por assim dizer. Eles têm um profundo respeito por Jesus, têm um profundo respeito por Maria, mas eles acreditam que o último profeta, o mais importante, seria Mohammed. Mas o texto é muito rico em descrever esses primeiros séculos do cristianismo, séculos de muito conhecimento, mas também de muita inversão desse conhecimento, transversão desse conhecimento. Enfim, é o que nós vamos falar hoje. É isso aí. Marosso, essa máxima, para a gente entender uma coisa. Quando os romanos, então, veem que o cristianismo toma uma proporção, e meio que, por mais que se matassem cristãos, como a gente sabe, como foi feito, e a coisa, e o cristianismo crescia, e os seguidores de Cristo cresciam. Aí nós temos os cátaros, nós temos os essênios, bem antes dos essênios, os cátaros, ali na época de Jesus, e se fizeram cruzadas, inclusive para perseguir esses cátaros. Mas essa máxima, fora da igreja não há salvação, foi aí uma permissão para se... Vamos caçar, destruir, nós temos o aval, é isso? Bom, em verdade, nós sempre estivemos entre nós. O que eu quero dizer com isso? Claro que espíritos de maior empregadura moral, intelectual, vieram reencarnando aqui entre nós e trazer conhecimento, mas quase sempre eram espíritos um pouquinho mais adiantados do que nós, ou no mesmo estágio, enfim, se valendo de dar mediunidade para poder trazer o conhecimento. E aqui, quando nós chegamos, nesse planeta, nesse educandário, para alguns hospital, para outros tantos escola, para outros tantos um grande presídio, e às vezes tudo isso para cada um de nós, mas em verdade, quando nós aqui chegamos, nós passamos a lidar com os instintos humanos que gritam e gritam fortemente e que não gritam na espiritualidade, ou pelo menos não gritam com a mesma força que gritam quando nós aqui estamos encarnados. Então nós passamos quase sempre a dar ouvidos, por assim dizer, a esses instintos e utilizarmos do conhecimento que chega até nós para a satisfação desses instintos. Então, por exemplo, você cita a questão Constantino. Constantino é tido como rei, melhor, como santo. Ele era rei, ele era imperador, era César, era um todo poderoso de Roma. E ele é tido como santo pela igreja até hoje. Foi um camarada que, de santo, não teve praticamente nada e não permitiu o cristianismo porque ele amava Jesus e amava a doutrina cristã. A mãe dele, sim. A mãe dele havia se apaixonado, no melhor sentido da palavra paixão, pelo grande rabi da Galileia, pelo conjunto de ensinamentos que o cristianismo apresentava, mas ele não. Ele era um cara, um político, um cara que estava ali para poder fazer com que o Império Romano se mantivesse e até crescesse. Era um guerreiro, um soldado, enfim, um cara belicoso, inclusive. Mas que não era bobo. Hoje em dia nós temos aquele velho ditado, o mundo da política usa e usa muito bem, se não pode com eles, junte-se a eles. Os imperadores que antecederam Constantino tentaram de tudo quanto é jeito, matar, torturar, escravizar, dar fim mesmo aos cristãos, mas os cristãos teimavam em crescerem em número, em abrangência, enfim, tamanho poderio da árvore evangélica, da mensagem que veio pelo nosso querido Jesus. Aí o que aconteceu? Ele, muito hábil, ele chama os bispos da igreja, acho que por volta de 318 bispos, entre 235 a 320 bispos, mais ou menos, estiveram reunidos no ano 325 d.C., naquele que é conhecido até hoje como Conselho de Nicea, que é a atual SNIC, que fica na Turquia. E ali o Papa não esteve presente, e ali eles decidiram o que é, ou melhor, Constantino decidiu. Isso é cristianismo, isso não é cristianismo. Tira isso dos textos, coloca isso no texto, aqui vai tio, aqui vai vírgula, e assim começa um grande processo de descaracterização da igreja. E era extremamente importante, nesse processo de descaracterização da igreja, que a igreja fosse caracterizada como uma única, porque aquela igreja que seguia a Roma. Peço desculpas. E lá vai de novo. Mas é aquela igreja que seguia a Roma. Então, era importante que fosse uma igreja única, que tivesse uma estrutura hierárquica vertical, porque assim era mais fácil controlar todo o rebanho. E foi exatamente aquilo que se deu. Começa com Constantino, tomando para si o controle da igreja, claro, autorizado pelo Papa e pelos senhores bispos, arcebispos, enfim, pelos grandes clérigos da igreja daquela época. E ele foi comprando essa parceria. Então, as questões do instinto começaram a cada vez mais serem satisfeitas. E aí, nada como ter totalmente a posse exclusiva desta doutrina. Por isso que ficou fora da igreja não há salvação. Ou seja, não sigam o que os outros estão dizendo. não sigam o que Roma está dizendo. E até hoje, assim, a maior religião em número de cristãos da Terra é o catolicismo, que tem uma estrutura de comando absolutamente vertical, uma estrutura hierarquizada absolutamente vertical, onde o Papa manda e todos obedecem. Se bem que, mais ou menos, porque me parece que a igreja hoje tem um Papa bastante interessante. E, mesmo assim, ele não consegue fazer profundas mudanças, mesmo sendo todo poderoso da igreja, porque dentro desta igreja, desta igreja humana, desta igreja idólatra, o que está em voga ali são os instintos. São os instintos de poder, de cobiça, de dinheiro, de sexo, porque não nos enganemos. As questões sexuais são questões absolutamente naturais do estágio que nós nos encontramos. Aquelas pessoas se refugiam atrás da batina, mas peronê, não mútil, né? Enfim. Ô Maros, essa questão do Constantino, então, assim, como você fala, a questão realmente de que ele era um militar, era requisitar esses judeus, até pensando em aumentar o exército romano, para um eventual, sei lá, ter que guerrear, vamos pegar esses judeus, que são inúmeros grandes, põe na linha de frente ali, e nós, os soldados romanos, vamos atrás. Talvez ele pensava nessa questão exército mesmo, em trazer os romanos? Eu acredito que não, porque os judeus, tradicionalmente, nunca foram tão belicosos. curiosamente, hoje, há uma nação, Israel, uma nação muito poderosa, e que é extremamente dotada de um poder ibélico impressionante. Mas os judeus sempre foram criaturas que buscavam a não violência. Claro que não dá para generalizar, tanto é que as narrativas que nos mostram, os horrores da Segunda Guerra, mostram que os judeus, de uma forma bastante geral, generalizada mesmo, eles foram muito dóceis para aquela dominação, eles não se opuseram pela dominação do Terceiro Reich. Talvez até por isso que depois da Segunda Guerra, Israel achou tão importante romper com isso e estar dotada de todo o poder ibélico para que tal não se desse novamente. Eu penso que tinha muito mais a ver com a questão econômica, com a questão política, geográfica, nada como você ocupar estes espaços e cobrar impostos, inclusive dos judeus, inclusive dos cristãos, e dominá-los. E nesse caso, você passa a ter dois tipos de impostos. Você tem o imposto de César e você tinha o dízimo da igreja, o dinheiro que era dado para a igreja. Então, era um ótimo negócio. Era não, ainda é. Comaros, literalmente, então, Constantino, mas sozinho, com certeza, ele não fez isso, eles romanizaram, então, o cristianismo. Né? Vamos romanizar o cristianismo. Então, na verdade, ali, o interesse maior, na verdade, então, era financeiro, era Roma mais rica ainda do que já era, Ou passava por problemas, francês? Não, sem dúvida. Se você, inclusive, estudar, se você entrar numa igreja romana, quase sempre você vai ver colunas muito similares às colunas onde que eram erguidas os edifícios romanos, né? Até a arquitetura, né? A coluna, aquele desenhozinho em cima, que eu não me lembro como é que chama, tem um nome na arquitetura, e depois vem a cobertura, né? Isso está presente até hoje nas igrejas, se você vai a Roma e vai à igreja de São Pedro, vai ali onde a sede do Vaticano, você vai ver soldados, soldados paramentados como soldados, né? Então, foi uma extensão, sem dúvida nenhuma, uma extensão, inclusive, militar do poderio do poderio de Roma, né? Que se estende até os dias de hoje, né? Isso não mudou. ainda a questão da idolatria ainda é muito forte. Idolatria que, inclusive, a meu ver, acabou chegando no espiritismo, né? Muitos de nós idolatramos médios, autores, líderes espíritas, expositores, oradores. Não deixa de ser, também, uma espécie de herança dessa romanização, né? Enfim, isso é um processo que não, se nós formos do cristianismo primitivo, nós percebemos que é um processo que não faz parte da essência do cristianismo. Nós temos o, se não me engano, acho que em Jovem Mancebo, é quando o jovem chega e chama Jesus de bom e ele responde, por que você me chama de bom? Bom é meu pai celestial. Então, assim, ele é muito claro em, nesse instante, nos falar acerca desta grande roubada que é a idolatria. Idolatria na religião, idolatria na política, idolatria na ciência, idolatria nas artes, né? Nós idolatramos as obras, né? E quando nos aproximamos dos arquitetos dessas obras, via de regra, nós nos decepcionamos, porque são seres como nós. Uns um pouquinho melhores na escrita, na oratória, na sua atividade científica, na sua atividade filosófica, mas, em verdade, somos todos seres de provas, expiações. Temos invejas, temos ciúmes, temos vaidade, temos problemas com a nossa sexualidade, os nossos instintos ainda gritam e gritam bastante. Então, toda esta descaracterização que Roma empreendeu junto ao cristianismo, praticamente fez com que o cristianismo, tal qual nós o conhecêssemos, quase que fosse extinto. Vem a reforma protestante e começa um processo de restauração da pureza cristã, por assim dizer, aqueles caras fizeram um trabalho incrível, Ian Hus, Calvino, o nosso irmão, que é o símbolo da reforma protestante, esqueci o nome dele, rapaz, deu um branco aqui, Lutero, Martinho Lutero, que é o maior expoente da reforma protestante, mas, inclusive, no protestantismo, isso é muito comum, é quase como, as coisas da terra funcionam quase como um gráfico de eletrocardiograma ou de eletroencefalograma ou de aferição da atividade sismológica, ou mesmo de aferição do mercado econômico, nós vemos sobe, desce, bate aqui, sobe um pouquinho, desce, bate aqui um pouquinho, mas essas alternâncias são absolutamente naturais, então, houve este resgate do cristianismo primitivo por parte da reforma protestante, mas o que é uma parte considerável das igrejas neopentecostais hoje, se não, novamente, essa curva de crescimento a caminho do cristianismo que cai e começa a vir a teologia da prosperidade e tantos outros descaminhos que desvirtuam o cristianismo e, por consequência, nos tiram da nossa capacidade de entendermos melhor o nosso espaço nesse mundo, como nós devemos agir nesse mundo para que nós possamos ser cada vez mais felizes. Isso é um processo absolutamente natural, entre essas subidas e descidas, a gente vai aprendendo e eu ouso dizer que o mesmo se deu com o espiritismo. O espiritismo nasce na França através de Allan Kardec, atravessa o oceano, vem para o Brasil e ele é catolicizado, ele é catolicizado, melhor dizendo, ele é romanizado de uma certa forma e hoje, a meu ver, é urgente que façamos o retorno à ciência, à filosofia e ao conhecimento que nos une ao Criador que a doutrina dos Espíritos nos apresenta. Omar Olson, o que você tem para nos falar desse fato, então, você falou desse grande crescimento, tem que encostar, tal, tal, mas e da biblioteca de Nag Hammond, no Egito, em 1945, que foram achados, encontrados, aqueles textos gnósticos, que são considerados apócrifos pela igreja, ali, não tem como você falar que eram textos falsos, porque até então a gente sabia que eles tinham deturpado o cristianismo no concílio de Nicea, vieram deturpando, mas você não tinha elementos, assim, provas, capazes que pudesse falar, não, mas está aqui, a prova está aqui, por exemplo, Maria Madalena não era prostituta, olha aqui, o evangelho dela, foi achado em Nag Hammond, e aí, e agora, como é que fica a igreja, ou todo esse ensinamento que eles puseram, a partir do concílio, a partir de Constantino, depois dessas provas que foram achadas lá no Egito? Bom, a ciência, ela sempre dará um jeito de colocar as coisas nos seus devidos lugares, ainda que não houvesse sido achado tanto no Egito, quanto em Israel, os manuscritos do Mar Morto, também foi um documento extremamente importante, que mostra a comunidade dos essênios, como era a fé dos essênios, totalmente intocável, o evangelho de Tomé, também, que não é um evangelho reconhecido pela igreja, que é totalmente intocado pelos concílios, exatamente, é um evangelho que não foi alterado, porque ele foi redescoberto agora, como você falou, em 1947, acho que são dois eventos, tem um em Israel, 45, um, 47, 45 é o do Mar Morto lá no Egito, lá do Nag Hammadi, o Mar Morto, é esse aí. É, eu faço confusão com essa, eu sei que na mesma época, teve um anterior, teve um anterior que foi descoberto, o de Maria Madalena, agora não me recordo a data, mas aí, em 1945, no Egito, lá em Nag Hammadi, foram encontrados 52 textos, né, gnósticos, inclusive de Tomé, né, ou de Judas. Sim, mas ainda que esses textos não fossem encontrados, naturalmente, a ciência colocaria as coisas nos seus devidos lugares. Você pode dizer assim, você pode fazer esta alteração e dizer que fora da igreja não há salvação, mas aí os aspectos, a ciência vem e mostra que há muitas criaturas que estão sete dias por semana na igreja e estão depressivas, estão ansiosas, estão tendo ataques de pânico, estão orgulhosas, raivosas. Bom, nós temos visto o que tem sido uma parte considerável de nós cristãos na propagação do belicismo, por exemplo. Isso não tem nada, absolutamente nada a ver com o cristianismo. Então, naturalmente, a ciência vai dizer, mesmo que esses livros não fossem encontrados, mesmo que a doutrina espírita não tivesse vindo, a ciência diria, olha, peraí, eu acho que isso aí talvez não está certo, porque eu estou vendo um monte de gente lá dentro da igreja que está doente, que está extremamente doente. Então, não me parece que fora da igreja não há salvação e aí você pode ir à ciência, por exemplo, no ano de 2019, num simpósio brasileiro de cardiologia, um médico, eu não me lembro agora o nome dele, ele apresentou um estudo científico, ele acompanhou, separou dois grupos, grupo A e grupo B. Grupo A formado por pessoas que diziam que tinham mais facilidade em perdoar. Não guardavam mágoas, não guardavam ressentimento. Grupo B, pessoas que diziam, olha, eu tenho dificuldade de perdoar, eu guardo mágoa, guardo ressentimento, não consigo esquecer coisas que fizeram para mim no passado. Enfim, ele fez essa separação desses dois grupos e ao final de um tempo X, eu não sei precisar exatamente quanto, quem quiser pesquisar, depois procura a Sociedade Brasileira de Cardiologia, procura o simpósio, o encontro que se deu no ano de 2019, lá vai ter todo o material. E o que que ele percebeu? Que ao fim de determinado tempo, o grupo de pessoas que diziam que tinham dificuldade de perdoar, que se magoavam com maior facilidade, haviam sofrido índices de infarto agudo do miocárdio muito maiores do que o grupo que dizia que tinha mais facilidade em perdoar. Então, vem a ciência e coloca as coisas nos seus devidos lugares. Mas, sem dúvida nenhuma, eu tenho pra mim que essa é a mão do Cristo, fazendo com que as coisas aconteçam. Nós nunca estamos abandonados, nós sempre somos muito bem acompanhados. Então, quem garante que lá há mil e oitocentos, mil e novecentos anos, esses papiros não foram escondidos como parte de um plano onde a gerência talvez era do próprio Cristo, esconde esse troço porque eu sei que essa galera vai modificar tudo. Essa galera vai mudar. Aliás, ele fala isso. Ele fala, quando ele promete o Consolador. Exatamente, ele fala, olha, vocês vão esquecer isso tudo, só que ele promete, mas no tempo certo, vou preparar o terreno para que no tempo certo vos envie o Consolador prometido que vos fará lembrar de tudo o quanto eu vos tenho dito. Então, ele sabia que nós faríamos essa lambança com a doutrina dele. Mas assim, esse é o que coloca as coisas. Maroso, mas assim, você, hoje, hoje, claro, o Espiritismo como terceira revelação, como Consolador prometido, nos traz muitas verdades, mas se você for analisar hoje, você não precisa nem ser espírita, você pode pegar um livro, ler, os absurdos, os absurdos que puseram ali, muitos, que, claro, hoje a gente encara aquilo, pelo menos o Velho Testamento como alegorias, ensinamentos alegóricos, a gente tem aquilo ali como estudo. Mas a passagem de Jesus, um exemplo, na passagem da Dúltera, eles vão contra Torá, não teria que estar o homem ali também, os dois, são coisas que eu acredito que há muitos anos não eram notadas, hoje já não pega mais a gente, a gente já não cai mais muito nessa história dos seis dias da criação. Não sei se a gente, acho que talvez nós não caiamos, porque a gente já tem um Consolador Prometido, já estudamos um pouquinho a Doutrina dos Espíritos, mas grande parte da sociedade ainda cai, ainda acreditam nessas coisas. Será, ainda tem? Mas uma quantidade gigante de pessoas, não tenha dúvida nenhuma disso, basta, se você, meu irmão, minha irmã, entrar no tic tic-tac, por exemplo, e procurar sobre profecias sobre o fim do mundo, você vai ver uma quantidade enorme de pessoas que narram datas, acontecimentos, e milhares e milhares de viewers, ou seja, milhares e milhares de visitantes que assistem aquilo, assistem por quê? Porque acreditam, nós adoramos sermos enganados, essa é a verdade, a gente gosta disso, é cômodo, porque não nos obriga a uma mudança interior, nós passamos a acreditar naquilo que os outros dizem para nós, nós não precisamos pensar, fica mais fácil você comprar a sua alforria espiritual, por assim dizer, dando ali uma grana para a igreja, enfim, nós vamos aprendendo, ou melhor, nós vamos indo para uma zona de conforto e nos permitindo sermos enganados, e também eu acho que é importante a gente pensar racionalmente, a meu ver, a gente diz assim, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, ok, é um planeta de provas e expiações, mas será que toda a humanidade está no estado de provas e expiações? Nós temos tribos indígenas, por exemplo, na Amazônia que sequer foram contratadas, muito provavelmente aquelas pessoas são espíritos nas suas primeiras andanças, talvez ainda com um conhecimento cultural de estágio primitivo, e temos, por outro lado, outras criaturas que já estavam no estágio de regeneração, Martin Luther King, Gandhi, só para citar alguns, Madre Teresa de Calcutá e outros tantos, já estavam num nível de regeneração, então, como nós temos essa, o grosso da Terra sim, está no modus provas e expiações. A maioria, né? Isso. A grande maioria. A grande maioria. Mas nós temos gente aqui, nós temos gente aqui. Essa galera que está de provas e expiações meio para baixo, cai, cai como patinho, e acredita nesses pontos. As pessoas ainda colocam a estátua de Santo Antônio para baixo para arrumar namorado. Para casar. Para casar. Para casar. Para casar. Sabe por que eu falo? Porque eu não me vejo, às vezes você pensando, é claro, a gente sabe, né? Você falou e realmente é verdade. Mas você pensando, é Deus, né? Deus, a inteligência suprema, né? Aí na Bíblia está que Jó chega em Deus e fala, sabe por que? Jó não, né? O demônio chega em Deus. Sabe por que ele é assim? Ah, você controla muito ele. Você protege, você dá muitas coisas, tudo para ele. Aí Deus fala para o demônio. Ah, será? Eu acho que você pode ter razão, sabe? Bom, eu falo o seguinte, vamos tirar uma prova. Vai lá e tira as coisas dele. Não dá para você imaginar Deus sendo colocado em prova. Não tem como você imaginar isso. E é isso que as pessoas ficam aceitando, cara. Pegando aquele livro e esses absurdos todos. E aí o que você vai fazer? É como o encontro de Jesus com Satanás, né? Por exemplo. Que Satanás vem e oferece a ele o poder, o alimento, a água. É um completo contrassenso se Jesus é o filho. Nós sabemos que não é. Mas se ele é citado como filho unigênito, portanto, ele é o receptor. É ele que tem como herança tudo o que há no universo. Porque ele é o filho unigênito. Então como é que o diabo, como é que Satanás vai dar, vai... Cometer o que já é dele. É, o que já é dele. É um contrassenso absurdo, né? Mas é claro que se a gente parar para pensar, se a gente estudar verdadeiramente o que está sendo dito ali, nós vamos ver que é um ensinamento que Jesus autorizou que estivesse na Boa Nova para não mostrar uma figura demoníaca que nos impulsiona a fazer o mal e que nos promete em troca deste mal, em troca desse pacto felicidade, riqueza, coisa e tal. Não. Em absoluto. Este Satanás que é citado ali é uma mensagem de oposição. Então, por exemplo, eu estou aqui... Eu sou diabético. Não sou, graças a Deus. Mas digamos, hipoteticamente, que eu sou diabético. Eu entro numa doceria. Lá está cheio de doces. A minha porção, Deus, a minha porção, sabedoria, a minha porção de auto-amor vai dizer, olha, pega leve com esses doces. No cantinho da vitrine. É. No cantinho da vitrine tem um diet ali. Pega aquele. E ao mesmo tempo, o meu instinto, aquilo que na psicanálise nós chamamos de id, o meu instinto vai gritar e falar coma pelo menos uns quatro doces. Para saber quem que eu vou ouvir. Nesse momento que Jesus estava dizendo para nós era o seguinte, olha, muitas vezes Satanás vai se opor, ou seja, o seu instinto vai se opor à sua sabedoria no campo da psicanálise. O seu id vai brigar com o seu alter ego, com o seu super ego e você vai ficar doido ali no meio. É mais ou menos o que acontece no desenho do Pato Donald. É muito legal quando tem o Pato Donald malvado e o Pato Donald pãozinho e ele fica ali no meio dialogando com aqueles dois senhores. Nós fazemos isso o tempo inteiro. E chamamos de livre-arbítrio? Pois é, chamamos de livre-arbítrio o que é uma bênção para todos nós porque é a condição, a herança, talvez uma das mais importantes heranças que a divindade nos outorga é de que somos livres para a semeadura. Para a semeadura nós somos livres. Nós somos livres para a colheita. Então, assim, semeou mal, vai colher espinho. Mas é o livre-arbítrio que todos nós temos. Direito de errar, direito de acertar. Estamos vivendo aí um dia após a grande festa da democracia. Nós não sabemos se o candidato que saiu vencedor será o melhor candidato. hoje quero crer que uma boa parte de nós oramos para que seja. Mas nós não sabemos. Nós saberemos lá um pouco adiante. Mas aí alguém diz assim, mas e se for o pior para nós? Não. Sempre será o melhor para nós, ainda que seja para a gente quebrar a cara, dançar legal, entrarmos todos num grande problema econômico, por exemplo, mas a gente aprende com o nosso erro. Puxa vida, eu errei ao votar no X ou no Y. Enfim, lembrando que eu não estou aqui tentando dizer de um ou de outro, porque graças a Deus a eleição já passou. Só estou fazendo uma analogia. É, o que eu posso dizer assim, que é a minha opinião, né? Quando Ismael vai a Jesus e fala a Jesus que a coisa está complicada, Jesus fala que está complicado, então você vai andar nos piores, no braz, nos piores lugares da Terra e vai trazer todos esses espíritos, todos esses espíritos da cruzada, da inquisição, de tudo, e esses espíritos você vai trazer para reencarnar tudo no Brasil. Então, eu acho que a gente não pode estar esperando muito nada diferente do que vem acontecendo, né? E se tudo seguir o caminho que está meio que profetizado, né? da transição, a partir de 2057 vai aliviar a Terra. Esses espíritos após desencarnarem não voltam mais, né? E aí a Terra começa a aliviar essas coisas. Então, a gente confia nisso aí, na palavra do Mestre, porque por nós... Eu tenho uma visão um pouco diferente, vai, em relação ao livro, por exemplo, você estava citando o trecho do livro Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Que é uma psicografia do grande médium Francisco Canto Xavier e do espírito Humberto de Campo, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de entender que esta é uma boa obra para a doutrina espírita, né? Eu tenho para mim, e não só, uma quantidade grande de estudiosos da doutrina, entendem que este livro não foi um bom negócio para a doutrina espírita. Chico Xavier fez coisas extraordinárias, extraordinárias, mas ele não é Jesus, né? Kardec fez coisas extraordinárias, mas também não é Jesus. Quem não erra nesse planeta, porque tem o conhecimento, não é médium, mas sim é ele dotado do conhecimento, é o Cristo. Os outros todos cometem enganos, né? Humberto de Campos tinha recém-desencarnado, a meu ver, e ao ver de outros estudiosos da doutrina. Não tinha ainda o conhecimento suficiente para poder passar uma obra daquela envergadura, e Emmanuel, sei lá, deve ter pegado umas férias, alguma coisa do tipo, quando a coisa já estava feita. Há também uma quantidade grande de pessoas, e eu acredito bastante nesta tese, que defendem porque o Chico não guardava o material original. Ele enviava para o editor. E há uma quantidade grande de pessoas que acreditam que neste envio o livro passou por um certo Constantino qualquer. Com o concílio, passou pelo concílio. Com o concílio. Com o concílio febiano. Porque não faz sentido, não faz sentido, nós crermos nesta... Me parece uma visão nacionalista, e o nacionalismo fez coisas tão terríveis na Terra, de acharmos que nós seremos a salvaguarda do planeta, que nós daremos o exemplo de bondade, de caridade para o planeta. A gente pode até dizer, alguns podem dizer, não, mas calma, você está analisando o Brasil por hoje. pode ser que daqui a 50 anos o Brasil realmente seja um exemplo de lisura, de ética, de caridade, de amor ao próximo, de respeito às florestas e assim por diante. Mas eu pergunto, daqui a 50 anos, será que as outras nações também não terão avançado? Então eu tenho uma visão de que o planeta Terra ele tem estágios primitivos a estágios regenerados. Eu hoje moro em Portugal, Portugal aqui na Europa. Eu posso dizer que, a meu ver, eu moro numa nação onde majoritariamente o povo que está aqui já está mais próximo da regeneração, menos violência, mais justiça social, enfim, a sociedade está mais... Mais segurança. Mais segurança, principalmente. Agora vejamos, o que vai ser dos nossos irmãos que falham, mas que tem algum tipo de crédito na bagagem para não serem excluídos do planeta? Eles precisam reencarnar. Eles não poderão reencarnar, provavelmente, em nações regeneradas. Para onde que eles reencarnam? Eles reencarnam na América Latina, eles reencarnam na Ásia, eles reencarnam na África, sociedades não tão avançadas assim, se levarmos em consideração uma parte das nações da Europa, da América do Norte, da Oceania, enfim, tem nações muito mais equilibradas em boa parte do planeta, nós encontraremos aí nações um pouco mais regeneradas, por assim dizer, mas, poxa vida, nós vamos fechar totalmente a porta de novas oportunidades para os nossos irmãos que meteram os pés pelas mãos? Não, então eles têm os mais criminosos, isso sim, eu acho que já não faz, já não terão mais oportunidade de reencarnar na Terra, mas ainda haverá é como uma escola, vamos pensar no sistema de ensino público brasileiro, há lá as escolas de ensino fundamental, fundamental, universidade, e precisa da cadeira escolar para essa turma, então, a meu ver, eu acho que o Brasil é um país que tem, que dá uma, que recebe, sim, muita gente compromissada com a lei divina, mas não só, a África, por exemplo, recebe espíritos muito mais compromissados com a lei divina, talvez, dada a quantidade de belicosidade e de desorganização daquela sociedade, corrupção, enfim, então, eu defiro, eu confesso que gosto muito do Chico, de muita coisa que ele escreveu, mas Brasil, o coração do mundo, o pastor do evangelho, eu não curto. Olha, seguindo essa linha de sua de pensamento, o Brasil, no modo de ver, se você falou 50 anos, melhorar, se a gente for olhar os jovens de hoje no Brasil, difícil, há 50 anos a gente, o Brasil vai, não vai existir mais pedra sobre pedra, mas enfim, eu acho que o Brasil quer ser um país desenvolvido, quer imitar a Europa em certas coisas, vamos dar um exemplo, na droga, mas aí eles deturpam tudo, né, a liberação deles não é uma liberação consciente, preparada, estudada, é bagunçada mesmo, nós queremos a liberação e a gente quer, porque hoje você vê jovens fumando maconha aqui na rua, normal, não tem mais, né, então assim, você tem razão, se for analisar por esse crime aí, é complicado, mas é que nem você falou uma vez pra mim, não só o cristianismo foi deturpado, o espiritismo também, né, Maros, mexeram um pouco também, né? Também, e é natural, e não foi por maldade, não foi, foi por ignorância mesmo, né, por isso essa questão da idolatria é complicada, sabe, eu gosto muito de uma frase que o professor Valdo Vieira, que foi companheiro do Chico Xavier em uma quantidade X de obras que os dois escreveram juntos, e ele fundou, depois que ele rompe, entre aspas, com o Chico e com o espiritismo, ele fundou a conscienciologia, a projeciologia, né, e que está presente em boa parte do mundo, pequeno, enfim, mas está presente, né, e se você vai nas casas de conscienciologia e projeciologia, quase todas, se não todas, tem uma placa lá que eu acho de uma inteligência, de uma sabedoria extraordinária, né, essa placa diz mais ou menos assim, não acredite em nada que você ouvir ou que você estudar aqui, né, tire as suas próprias conclusões, vai estudar, vai buscar, duvide, porque quem duvida... Terasto fala isso também, né? Terasto, porque quem duvida procura, e quem procura, encontra, né, então, por favor, meu irmão, minha irmã, não acredite nada do que eu estou dizendo aqui, vai ver se faz sentido, vai ver se é a realidade. Antes de você refugar dez verdades, tem que aceitar uma mentira também, né, mano? Porque é complicado, né, mas aí acaba... As mentiras são tão bem elaboradas que te atraem, né, acaba as pessoas acreditando naquelas coisas que... Mas, assim, que bom que o espiritismo pode não estar nessa perfeição toda ainda, porque existe muito, acho que ainda muitos pontos no espiritismo que são... que não são incomuns, muitas dúvidas... Um fala uma coisa, outro fala outra, né? Por exemplo, esses dias eu perguntei até para um amigo, você pega Emmanuel, no livro Paulo Estevam, né? Ah, é uma coisinha, vai, que não vai mudar a história, não, mas muda, porque se você vai numa palestra, a pessoa se baseou no livro Paulo Estevam, ela... Aquele livro narra que ele conhece, a Atletista, no deserto, quando ele... Gamaliel pede para ele ir para o deserto, e tal. Já em outras literaturas, uma ala do espiritismo já fala que não, que ele conhece a Atletista, quando ele está voltando de Atenas, na Grécia, quando ele encontra aquele menino que ele salvou quando caiu lá, agora eu não lembro não, mas que fala, ah, eu estou em Corinto, tal, eu conheci um casal que também é cristão, vamos para lá. Então, fica difícil, né? Eu tenho um livro que o médium atribui a Lucas, o evangelista, que conta essa história. E Emmanuel conta a diferença. Então, há muitos pontos no espiritismo que diferem um do outro, né? Você já percebeu isso? E outros, muitos tantos. É, fica... Quem é que Chico reencarnou? O pessoal de Uberaba fala que ele é reencarnação, não sei o quê. O pessoal de Pedro Leopoldo... Então, é complicado. Tem que ter um consenso, eu acho, né? Pois é. Daí a importância de Kardec com a universalidade do ensino dos espíritos. Você imagina o seguinte, eu sou uma pobre criatura aqui de provas e expiações, com conhecimento muito limitado das coisas, né? E tenho mediunidade. E aí vem o espírito X, fala por meu intermédio, vem o espírito Y, fala por meu intermédio. Muito bem, ok. Agora, eu sou falho. E quem disse que esses espíritos estão realmente trazendo uma grande realidade? Então, quando você pega... Por isso que esse é o método Kardec, é um método riquíssimo, que é de realmente bater palmas. Não era Allan Kardec pelo médium X, ou melhor, não era médium Allan Kardec espírito Erasto. Não. É o codificador, é o entrevistador, é o pesquisador, é o jornalista, é o pedagogo Allan Kardec, que submetia as mesmas questões para vários médiums que recebiam as respostas vindas de vários espíritos. Ele, quando recebia essas respostas todas, ele comparava umas com as outras, quando havia maior semelhança entre elas, e as respostas iam ao encontro da ciência e da filosofia do século XIX. então ele entendia. Isso está mais próximo da realidade, porque não foi um médium com um espírito, foram vários médiums por vários espíritos. No Brasil nós abrimos mão disso. Se nós fomos nas bibliotecas espíritas, nas casas espíritas, vamos lá ver, médium X, espírito Y. está tudo certo, só que essas podem não ser, não estou dizendo que não são, podem não ser realidades, podem ser o fruto da imaginação ou da ignorância do médium ou do espírito. Como não há essa universalidade dos ensinos dos espíritos nesta nova revelação, nestas revelações que vêm por um médium e um espírito, nós corremos muito mais riscos de incorporarmos na doutrina equívocos. Para mim, Emmanuel foi um excepcional editor, um excepcional editor, um editor que reuniu bons autores, por exemplo, você pega a série de André Luiz, é muito claro que não é o mesmo espírito. O pessoal fala, é Carlos Chagas, é Oswald do Cruz, só que como é que o cara que escreve Evolução em Dois Mundos pode ser o mesmo cara que escreve e a vida continua que pode ser o mesmo cara que escreve em Nosso Lar? Você vê que as obras são completamente diferentes e a vida continua é quase uma novela, é quase uma novela. Evolução em Dois Mundos não, é uma obra densa. Então, a meu ver, está muito claro que o Emmanuel era um ótimo editor e quando a gente vai assistir um filme, não está escrito lá inspirado ou baseado numa história real e aí há licença poética. Então, a meu ver, é um grande equívoco nós termos que essas obras traduzem toda a realidade dos fatos. Obras muito respeitadas no meio espírita, como Paulo Estevam, mas não só, como há dois mil anos, cinquenta anos depois, Ave Cristo, se submetidas a alguns estudiosos, teólogos, historiadores, com muita facilidade eles vão negar alguns acontecimentos que se deram ali. Há dois mil anos, se não me engano, ou é Paulo Estevam, eu acho que é Paulo Estevam, que narra o encontro de Paulo com Maria na terra que hoje é chamada Turquia. Mas os teólogos já chegaram à conclusão que as datas da estada de um e outro não coincidem, não é possível. Não foi possível. Isso é um dos pontos. Há muitos outros dentro da obra, mas isso não tira o brilho da obra. Porque a função da obra, qual que é? nos ensinar a amar, o respeito ao próximo, acompanharmos as histórias daqueles homens que fizeram a diferença no cristianismo. Estes, sim, fizeram a diferença porque os cristãos dos primeiros quatro séculos foram espíritos extremamente corajosos. Nenhum de nós aguentaremos o que aqueles caras aguentaram e não abdicaram de sua fé. Então, é isso que vale no ensino. Assim, quando a gente vê um filme, vou citar, por exemplo, a biografia do Ray Charles. Você assiste aquele filme do começo ao fim, você se emociona, é extraordinário. Mas aconteceu 40% das coisas que estão ali. Sim, o resto é ficção. O resto é ficção, o resto é para vender ticket. E, muitas vezes, uma ficção que educa, uma ficção que traz um ensinamento, que traz uma moral. Eu não gosto muito do termo, porque o termo moral tem sido um pouco manchado por maus religiosos. Mas, enfim, nesse contexto, um ensino moral que transforma, que nos traz elementos que nos convencem a que sejamos pessoas melhores. Porque, Maroso, é assim, voltando, dentro da obra mesmo do Emmanuel, no Paulo Estevam, ele fala, que os mártires, após, não sentiram dores e tal, porque a gente fala que é um absurdo a pessoa ser comida por um, Lívia, por exemplo, há dois mil anos, não só ela, ela como exemplo, mas todos ali os cristãos foram comidos por leões e tal. Você fala, nossa, que absurdo, como esse povo aguentava, Paulo ter apanhado como apanhou Jesus, Jesus nem se fala. Mas aí conta, então, nos livros, nessas obras, que esses mártires evoluíram, já estão em outro patamar evolutivo. E aí, nós estamos, então, para resgatar os nossos pecados do passado, que nós pecamos, que nós fomos, mas, pô, eu não me vejo assim tão ruim, mas aí você fica pensando assim, bom, então, se os bons já foram, os mártires, eles já foram embora, e a gente foi criado mais ou menos, junto ali, né, só se vieram de outros planetas, capelas, sei lá, tal, mas quem que eu fui, então? Será que eu ficava, os romanos, só podia ser, os egípcios, os romanos, principalmente, ficavam ali nas arenas, gritando lá, comiam um ser humano, você falava, ah, 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 né, porque, como que pode? Se os bons já foram embora, então nós somos todos, aqui, cara, não tem muito fugir disso aí, eu acho que não temos muito, e se você voltar, para imaginar, quem eu fui, então? Né? Quem que a gente foi? Esse é um outro ponto que eu acho que nós, enquanto movimento, enquanto movimento espírita, precisávamos entender um pouco melhor, né? Qual a relevância de nós sabermos o que nós fomos? quase sempre nenhuma, à margem de um tratamento que é feito por profissionais altamente treinados e capacitados, que algumas vezes se valem da terapia de vidas passadas, na resolução de traumas de grande magnitude, de problemas de grande magnitude, cuja gênese você não encontra na atual encarnação, né? Então, nesses casos, eu entendo que é muito interessante, agora, você dizer que fulano é a reencarnação de Beltrano, que eu fui a reencarnação de Herculano, isso é uma perda de tempo, porque a gente tira o foco no hoje, né? O Baccelli, que é um médium, é... Carlos Baccelli, traz um conhecimento muito interessante acerca de algumas coisas, outras coisas, o pessoal costuma achar que ele errou a mão, enfim, mas pouco importa. uma frase dele que eu ouvi, eu achei muito interessante, ele falou, e faço dele, faço minha as palavras dele, ele falou assim, olha, eu me conheço, eu sei que eu não sou nenhum santo, eu sei quem eu sou, né? Por dentro. E ao mesmo tempo, a doutrina espírita diz que nós evoluímos o tempo inteiro. Então, se eu me conheço hoje e sei que eu não sou um santo, provavelmente no passado eu fui pior. Então, para que que eu vou ter o olhar para lá? Deixa o meu olhar para o agora, deixa o meu olhar para o meu autoconhecimento de hoje, quem eu sou hoje, o que é possível mudar na minha conduta, na minha cultura, nas minhas ações, nos meus pensamentos, e isso é relevante. O que importa, aliás, nós nem somos, Ivair. Você está, Ivair, e eu estou, André. Daqui a 100 anos eu posso ser a Maria Emília, e você pode ser o João Saldanha, sei lá o quê. Enfim, que nós estamos, né? É. Então, é, mas a questão de o que que a gente, o que que a gente pode falar, né, André, dessa descaracterização toda, que Jesus realmente foi, né, o mestre, né, Jesus é o Messias, isso aí, acho que ninguém tem dúvida em relação a isso, né, veio trazer, trouxe o amor, né, trouxe o amor, trouxe os ensinamentos, que quem segue os ensinamentos está aí, né, eu acho que assim, Jesus falou assim, mesmo naquela época, ele sabia que não ia, é que nem quando, às vezes eu vou fazer palestra, quando ele fala, o Pai Nosso que está no céu, ele não poderia falar, Pai Nosso que está no universo, né, que é, como que ele ia falar para os apóstolos, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre uranografia, hoje eu vou ensinar uranografia para vocês, entendeu? Então, é, mesmo naquela época, os ensinamentos dele, não estão ultrapassados, são ensinamentos atuais, né, ele veio, trouxe, é assim, não existe, e eu acho que, é, essa questão da, essa descaracterização, dessa deturpação, que é interessante a gente, estar conversando com esse tema, né, e para que a gente, e seguir realmente o que você fala, né, o que alguns outros falam, né, passa pelo crivo, né, da sua análise, né, analisa, vê, né, lê, relê, será que isso aqui faz sentido, né, para a gente sair daquela coisa do, né, do que o Maria vai com as outras, né, como vem acontecendo muito, para a gente poder realmente, né, o Maurício está impulsionando o espiritismo real, voltando àquela, aquela raiz, o cristianismo primitivo, aonde os ensinamentos são, que nem acabei de falar, atuais até hoje, né, é o que eu acredito, né, Maurício, eu acho que a gente tem que ser por aí. Nossa, a igreja, a igreja católica apostólica romana, eu não sei precisar exatamente quando, mas ela lançava, se não me engano, a cada dois livros, ela lançava o índex proibitório, né, e o que que era o índex proibitório? O índex proibitório, ele relacionava as obras, que o católico estava proibido de ler, né, então, essas eram, e alguns livros espíritas, se não me engano, a Gênese, o Céu e o Inferno, e o Livro dos Espíritos, ou o Livro dos Médiuns, enfim, ou os três primeiros, não me lembro qual, mas eu sei que três livros espíritas fizeram, tiveram a honra de fazer parte, do índex proibitório, né, os católicos eram impedidos de ler aquilo, né, isso já se deu tanto na nossa história, por favor, não deixemos mais que as pessoas nos digam, o que é certo, o que é errado, não é possível que no século XXI, nós não tenhamos condições, de nós mesmos chegarmos à conclusão, daquilo que nos serve, daquilo que não nos serve, né, então, eu acho de mistério importante, e outra coisa, nós estamos encarnados, em um momento tão especial, né, porque hoje, com o sinal da internet, que venhamos, não é algo tão difícil de ter hoje em dia, claro que nós não estamos falando ali da classe E, que realmente é um pessoal que tem que batalhar demais para o pão de comer, né, mas assim, ABC, as classes ABC, hoje tem acesso a uma internet, pesquise, estuda, vá, tem cursos excepcionais da internet, não fique só no espiritismo, não fique só no catolicismo, conheça as filosofias, conheça as ciências, visite sites que tratam da história humana, duvide sempre, não acredite nunca, como eu disse, não acredite em nada que eu estou dizendo aqui, vá lá e vai buscar, vai pesquisar, vai ver se esse cara não está maluco, pode ser, quem sabe eu estou aqui num dia que eu estou com a minha razão totalmente alucinada e as pessoas vêm aqui e falam bonita, as pessoas, nossa, esse cara conhece muito, eu estou falando aqui só bobagem, então, mas, daí a importância de nós aproveitarmos essa estada, essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui no século XXI, com tanta tecnologia, tanto acesso à tecnologia, para irmos em busca do conhecimento e verdadeiramente adquirirmos aquilo que nos serve e aquilo que pode nos tornar pessoas melhores, mais inteligentes, mais cultas, mais amorosas, mais éticas, principalmente. Para poder entender que o que está faltando para fechar é a nossa evolução moral, para fechar realmente essa questão dessa tecnologia avançada, desse planeta avançado, dessa perspectiva de conhecer o universo, precisamos então realmente se preocupar com a nossa evolução moral, para atingir níveis maiores. Ô Maroso, antes de eu terminar, o José Lázaro Boberg, pediu para te mandar um abraço, não sei se você o conhece, acredito que sim. Claro, manda um grande abraço para ele também. É, pediu para te mandar um abraço, eu queria te agradecer muito, muito mesmo, por você ter aceito, em nome do nosso centro, Chico Xavier, da diretoria, dos frequentadores, das pessoas que estão nos assistindo, depois vai para o YouTube, muitos acessos, tem horário também aqui no Brasil, um horário que é horário de pico, seis horas da tarde, o pessoal está saindo, aí vocês já estão aí quase dez, dez e pouco da noite. Eu queria te agradecer muito, muito mesmo pela UZI também, eu sou diretor de artes da UZI, e sou trabalhador do Centro Espírita Chico Xavier, a gente faz pelo Instagram do Chico, começamos a live pelo Chico. Então, é um imenso prazer ter te recebido, gratidão, viu meu irmão, por você ter aceitado, e por ter nos ensinado tanto aí. Obrigado. Nós é que agradecemos, agradecemos aí a todos os frequentadores, todos aqueles que bebem do Centro Espírita Chico Xavier, bebem a luz, bebem o conhecimento que vem desta casa de amor, gratidão aos nossos irmãos da União das Sociedades Espíritas, a UZI, gratidão a você, Ivaí, gratidão aos nossos irmãos que nos acompanharam, e assim, rapidinho, só dar um último toque, meu irmão, se você ontem votou no candidato X e ganhou o candidato Y, não se desarmonize, não, ou vice-versa, vamos ver se a gente para com essa onda de belicosidade, guerra, vamos ver se a gente volta a sentarmos juntos na mesma mesa, em paz, mesmo que as nossas diferenças políticas, religiosas, partidárias, enfim, pouco importa, futebol, se o outro é Corinthians, você é Palmeiras, não tem problema nenhum, vamos viver em paz, vamos trabalhar daqui pra diante, pra diminuir um pouco essa panela de pressão que nós nos enfiamos ao longo dos últimos anos, Jesus nos ensinou, e depois veio o Espírito de Verdade, ratificou, o Espírito de Verdade nos diz, Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento, instruí-vos, esse é o segundo, meus irmãos, não foi armai-vos e destruí-vos, foi amai-vos e instruí-vos, né? Essa é a tua, beijo no coração de todo, muito obrigado. Tchau, André, muito obrigado, viu? Até uma próxima, obrigado, valeu.